Imagina você pegar um ônibus que você está acostumado lá, todo dia com aquela cara de sono que a gente vem trabalhar de vez em quando aqui, a gente sabe como é que é e de repente começa a rolar uma peça de teatro. Que jeito? Não é legal? Qual é a peça? É, então, é um grupo teatral aqui de São Paulo, leva cultura para os passageiros das linhas que partem no terminal Parque Dom Pedro. Boa! É, e aí quando o ônibus vira palco, o passageiro vira espectador e esquece de descer no ponto. Quero ver, cadê? Passa direto? Vai direto, vamos ver. O que que você faz para passar o tempo no transporte público? Vou vendo notícia, vendo e-mail, whatsapp. Escuto música. Eu vou no celular. Mas nas terças-feiras à noite, aqui no terminal Parque Dom Pedro II, o passageiro tem motivo para tirar os olhos da tela e olhar para frente. Para os atores, para os instrumentos. Dá para esquecer da correria e até dançar junto. Os minutos que se vão com o tempo é o nome desta peça de teatro, da trupicinha Azósima, que começa aqui mesmo, no terminal. É bacana porque eu acho que é uma forma da gente poder transformar esse espaço que é tão caótico, tão, às vezes, cruel para esse morador que se desloca duas, três horas por dia no transporte público. A grande maioria desses passageiros, principalmente das linhas que a gente escolhe fazer, é um público que geralmente não tem contato com o teatro, tem um contato muito pequeno com o teatro. Então é a possibilidade também de promover esse encontro da arte. Se ele pudesse viajar, qual seria o seu destino? Qual seria o seu destino? Aqui isso não interessa muito não, viu? É que a peça entra no ônibus. E aí, quando o assento do transporte vira banco de teatro, aí a gente já não está mais falando só de uma viagem. Isso aí é cultura. Isso custa o preço de uma passagem. Cada terça-feira é uma linha diferente. Essa aqui vai para São Mateus, na Zona Leste. O público acompanha histórias de passageiros com diferentes destinos. Impossível não se interessar. Primeiro, aquele olhar de estranhamento, mas que dá lugar ao encanto, às risadas. Na Zona Leste eu estou assim, cochilando, agora não. Estou sem sentir canseira, estou animada. O ônibus tem origem numa palavra latina, que significa para todos. E sim, aqui a interação é geral. Isso é bom. Está tão bom que eu até esqueci. Está vendo? Nesse palco que cruza a cidade, até o cobrador faz uma ponta na peça. Vai aparecer para dar essa alegria para a gente que também no dia a dia, né? Lá na frente, o motorista não tira a atenção do caminho, mas também não quer deixar de ver a novidade. A gente acompanha também ouvindo, né? De vez em quando dá uma olhadinha nas câmeras. A gente acompanha alguma coisa. Chega a fazer o passageiro ter dó de descer no ponto. Isso, claro, para os que descem. Maravilhoso. Até perdi o ponto da minha casa já. Onde você deveria ter descido? Nossa, uns quatro pontos atrás. Mas dá até para ir e voltar, porque, nossa, maravilhoso voltar de um dia de trabalho, encontrar essa galera. Eles me perguntaram o que foi que aconteceu de melhor no meu dia e foi encontrar com eles mesmo. É o inusitado. Como que você vai pegar um ônibus para você ir para a sua casa e tem um espetáculo dentro de um ônibus com preço da condução? Então não tem como dizer que não tem como você assistir, que você não tem acesso à cultura. Você está indo para a sua casa ou você está indo para algum outro lugar, entrou no ônibus e tem uma peça incrível. Não tem desculpa, né? Não tem como não amar isso. Que bacana, né? Muito legal, né? Como a gente está acostumado com o caos, né? Esse que é o problema. E daí a gente se surpreende com coisas simples, né? Pois é. E perde até o ponto de ônibus. Perdeu e como perdeu ali a passageira. E perde até mais se quiser e pode voltar depois. Ela falou, não tem problema, continua a peça. Que coisa bacana. Muito legal, muito legal. Dá para fazer coisa legal, gente. Simples, né? E pagando a passagem de ônibus. Poxa. É o preço da viagem. Olha aí, ó. A peça da Trupe Sinhazózima vai ser apresentada nas duas próximas terça-feiras desse mês, às 8 horas da noite. As linhas que vão virar palco são essas aí que aparecem embaixo. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui embaixo da tela. As duas partem no Terminal Parque Dom Pedro. Tá bom. Legal, né? E tem outras peças em outros lugares. Com apoio, inclusive, das próprias empresas de ônibus. Por que não? Que muitas vezes são criticadas aí por oferecer um serviço ruim, né? Faz um negócio bacana do outro lado. Tenho certeza que sobra um troquinho ali no final do mês para poder pagar uma trupezinha dessa de teatro. Ainda o pessoal vai ficar feliz ainda, né? Todo mundo. A trupe e os passageiros. Todo mundo. Que coisa bacana. Tchau.